Alô, galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora naquele como Deus acha gostosinho, Brasil! Bora! Bora começar com a gente aninha, que começou o vídeo na casa da mãe, sim, gente, todo mundo naquele café da manhã. Que manhã, que noite, não é mesmo? Vai chegando uma por uma passada. E engomanda. E foi continuação da reforma, gente, na cozinha de Aninha. E agora ela quer fazer uma lavandeirinha, uma mini lavandeiria, não é mesmo? Do lado de fora. E uma casinha também para o botijão de gás. E no meio da sujeira toda da obra, ela foi fazer a comidinha de novo na sua cozinha gourmet. Sim, 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 sim. Uma comida que deu um apetite, só que não. Gente, 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 o que que é aquilo, né? E ela foi cobrir a geladeira com pano pra não ficar com poeira, só a geladeira, gente. Porque o resto, a menina não guardou nada, até alimentos ali no meio da sujeira. Não é mesmo, Brasil? Pois é, gente. E ela falou que quase parou num hospital de novo com o Lucas, que ele não estava fazendo o doutor. E ela orando pra que ele fizesse. E graças a Deus ele fez sem precisar de supositório. Mas ela tem que procurar um especialista, porque o bebê está sofrendo, né, gente? Deve ser muito desconfortável ficar, como ela disse, seis, sete, oito dias sem fazer tutu, né, gente? Tadinho. Que ele melhore, gente. E o vídeo de Aninha foi esse. Uma pessoa deixou o comentário e a Aninha deu a resposta. É... Foca que a escrita comentou. E que casa suja, comida misturada nessa sujeiretura, credo, afi. E a Aninha responde. Eita, que glória. Que é a minha casa. A minha comida. É, gente. A Aninha não nega as origens, né? Gosto também de uma sujeirinha. Eita, glória, que é a sua casa mesmo, fia. Porque a minha, gente, se eu tivesse fazendo obra, a minha comidinha ia estar guardadinha, viu? Pode, eu tenho certeza. E eu acho que de quem fez esse comentário também, porque a comida é sacrada, né, gente? Tem que estar sempre limpinha, organizadinha, né? Mas a organização, a gente sabe, né, que não é muito desejo. Era da Aninha, mas a Aninha, no momento, tá deixando a desejar. E bora falar da Oxemaster, que continua no sítio. Enquanto manhinha foi dar uma de empreguete cozinheira, a Oxemaster foi gravar no meio do mato, os mato, explicando que mato é esse, que mato é aquele, que planta é aquela, aquela outra. Como se alguém tivesse interessado, não é mesmo? E ela vai estar dizendo, nossa, manhinha, é muito rápido. A manhinha já tinha feito a comida quase toda. Pois é, gente, pra madame só gravar e se alimentar. Mas não para por aí, não. Ela disse, gente, novidade para Moá. Que tem coisas estranhas acontecendo no sítio dela. Que ela vai ter que colocar algumas câmeras de segurança para saber a origem do que está acontecendo. Aí você vai perguntar, Dedê, o que é que está acontecendo de estranho no sítio da hoje? E a sobração é alguma coisa? Ela disse que o mistério do sítio dela são as fezes. Sim, gente, bosta. Totô. Que ela não sabe explicar de que animal é. Se é de algum animal ou de alguma figura folclore. Sim, gente, porque ela não consegue identificar a bosta que tem todas as partes do seu sítio. Ela disse que não vai mostrar. Além de ser não higiênico, é nojento, né? Mas ela disse que é bosta pra todo lado e não identificando. Será que é do Curupira? É mula sem cabeça. O bicho folclórico tá cagando no sítio da hoje. Passada e engomada. Ela disse que não sente nada diferente. Um barulho. Um barulho. Uma movimentação não só tem. É cocô bosta. Sim, gente, agora não é sítio mais do mosquito, não. É sítio da bosta. Passada e engomada, gente. Eu só acredito vendo e vendo não acredito. Essa hoje tira cada coisa que eu fico passada e engomada, gente. Mas é bom que a gente se diverte um pouquinho em rir, né, Brasil? Então é isso, tutuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, Continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.